Milhares de apoiadores do presidente venezuelano Nicolás Maduro e da oposição inundaram Caracas nesta quinta-feira para o encerramento da campanha rumo às eleições presidenciais deste domingo. O pleito no país sul-americano será realizado em meio a fortes tensões. Maduro, no poder desde 2013, aspira um terceiro mandato de seis anos nas eleições deste fim de semana. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no poder desde 2013, alertou para um possível banho de sangue caso seja derrotado no pleito. Maduro acusa a oposição de planejar não reconhecer os resultados para desencadear atos de violência. Também disse que as forças armadas, que lhe garantem serem leais a ele, poderiam se insurgir contra um eventual governo opositor. A maioria das pesquisas aponta como favorito Edmundo Gonçalves Urrutia, apoiado pela principal aliança de oposição à Plataforma Unitária Democrática, depois que sua candidata original, Maria Corina Machado, foi inabilitada para exercer cargos públicos. Gonçalves e Machado encerraram a campanha no bairro comercial de Las Mercedes. Edmundo Gonçalves prometeu nesta quinta-feira não perseguir o chavismo se chegar ao poder.